Gente, o vídeo de hoje é dessa make aqui que tá babado, eu tô apaixonada por esses tons dessa maquiagem e o legal é que eu escolhi alguns produtos que eu quase não usei aqui com vocês no YouTube que eu não uso muito e não mostro muito aqui e também, gente, são só produtos nacionais então a maquiagem tá completa, desde pele, olho, tudo aqui eu fiz junto com vocês então eu espero que vocês gostem. Já deixa o like aqui pra não esquecer porque eu sei que muita gente esquece também, se inscreve no canal se você não for inscrito e bora conferir essa make. Vou deixar o link aqui pra vocês do vídeo da minha rotina diurna que normalmente é o que eu faço antes da maquiagem, tá? E hoje eu vou fazer essa make toda aqui com vocês que eu sei que vocês sempre me pedem Vou começar aplicando esse corretivo aqui da Ruby Rose, que é na cor 4 é um corretivo coral, eu sempre falo pra vocês que eu gosto de usar ele pra dar uma disfarçadinha na olheira e também pra dar uma iluminada, tá? Mas eu aplico bem pouquinho aqui, ó Só pra corrigir essa área, tá? E aí, gente, o que eu faço? Venho com a esponjinha e aplico aqui assim, espalhando já espalho também aqui na minha pálpebra e puxo um pouquinho pra cá assim, ó Sem segredo essa parte, tá? Eu gosto de usar ele antes porque eu acho que ele uniformiza um pouco essa área aqui, gente Ó Feito isso, eu vou aplicar base Hoje eu vou estar usando alguns produtos, gente, que eu quase não usei com vocês aqui Alguns eu nem testei ainda Por exemplo, essa base aqui da Visela A base vegana líquida, efeito matte velvet Eu ainda não usei, então vou testar aqui Vai ser meio que testando junto com vocês Essa daqui é na cor 5, tá? Eu vou aplicar ela aqui no rosto O cheirinho dela é bem gostoso E aí, gente, eu espalho ela com a esponjinha por todo o rosto, tá? Depois, se vocês quiserem resenha de algum produto Ou vocês tiverem dúvidas sobre algum produto, quiser mais detalhes É só ir deixando aqui nos comentários Que eu vou fazendo pra vocês, tá? E aí eu aplico ela por todo o rosto Dando batidinhas assim Essa esponjinha aqui já tá um descida, tá? Eu gosto de umedecer um pouco antes De fazer a make e tal Pra não ficar tão molhada Ou então eu seco no papel toalha E aí, gente, espalho essa base pelo rosto todo aqui, tá? Feito isso, gente, ó Gostei bastante da cobertura dela, hein? Tá bem assim, ó Igualzinho o meu tom de pele Uma cobertura boa Eu tô um pouquinho descascando aqui Porque eu fiz um peeling Então por isso que tá um pouquinho descascando Já faz uns dias aí Mas por isso que tá assim E agora eu vou pro corretivo Corretivo também eu vou usar esse daqui da Vizela, ó Que ele é na cor 5 Que ele é bem do tom da minha pele Um pouquinho mais claro aí Eu aplico aqui, ó Dou uma aplicadinha aqui assim Puxo aqui um pouquinho Nos lugares que eu costumo aplicar mesmo, tá? E a mesma coisa Espalho com a esponjinha Aqui, ó Dando batidinha Já pego aqui na pálpebra também Como eu falo pra vocês Que eu gosto de neutralizar a pálpebra também Já Ó E feito isso, gente Eu vou pra parte de pó A parte de pó eu vou usar Primeiro pra selar esse corretivo todo O pó da Playboy Que é esse daqui Esse daqui é na cor 2 É o pó translúcido E ele é bem fininho também Não sei se eu já usei aqui com vocês Mas eu já tenho ele faz um tempinho aí E aí eu pego a parte menorzinha aqui, ó E dou uma seladinha nisso Abaixo do olho e aqui também Que são áreas que acumulam mais, tá? Então eu aplico Aqui assim, ó E isso eu vou pro pó Pó eu vou usar o pó compacto Vou usar o pó compacto também Da Visela Esse daqui, gente É a cor 6, tá? E aí, gente Eu pego o pó Com umas batidinhas assim Bem de levinho E aplico no restante do rosto Só pra dar uma modificada, tá? E aqui eu passo assim Porque se ficou um pouquinho de pó Eu já misturo tudo Tá vendo? Ó Deixa uma pele bem bonita, tá? Não gosto de passar pó compacto Com muito Muito pincel Muito firme Porque ele acaba Marcando, tá? Mas eu gostei do efeito desse Agora vamos pra parte do contorno De contorno, gente Eu vou usar um contorno meu Bem antigo Da Becca Bright É o Projeto Verão Esse daqui Ele tem um lado cintilante Um lado opaco, ó Mas eu vou misturar os dois aqui E aí eu faço o contorno, tá? Dou uma batidinha aqui primeiro, ó Porque ele é super pigmentado E aí, ó Eu venho espalhando, tá vendo? Então é sempre bom aplicar pouquinho Porque ele tem uma pigmentação muito boa E aí eu passo por aqui, ó Com o restinho Vocês podem ver que meu rosto tá descascando aqui embaixo, né? O peeling Faço isso Dou mais umas batidinhas aqui Venho desse lado, ó Aplico aqui Ó Sempre aplica E depois Esfuma isso, ó Sem muito segredo, tá, gente? Esse tom aqui da Becca Ele é ótimo pra quem quer aquele efeito mais bronzeado mesmo Sabe? Que gosta do contorno mais quente Eu particularmente amo O nariz, gente Se vocês quiserem fazer Pode pegar um pincel menorzinho Assim, ó Pega o lado opaco dele Bem pouquinho E aí Só faz aqui assim, ó Só pra voltar a sombra Assim, sabe? Eu não faço muito forte Não, tá? E aí, gente O que eu vou fazer? Vou corrigir minha sobrancelha Com essa lapiseira retrátil aqui Da Vegas, tá? Já tem resenha dela aqui no canal Essa daqui eu já corrigi Só vou dar uma passadinha aqui, ó Que eu acho que precisa mais Na verdade, gente Eu só corrijo O formato mesmo As falinhas que eu tenho Eu não mudo o formato Nada, tá? Passo assim, ó E eu adoro ela, gente Essa lapiseira é muito boa Tem resenha Vou deixar o link Vocês conferem tudo lá E aí eu pego o pincelzinho assim Uma escovinha E dou uma escovada aqui assim De sobrancelha, gente Eu gosto de usar também Essas, tipo Aquelas máscaras de sobrancelha Essa daqui É da Luiz Ansa Essa daqui é na cor 3 Ela é escura Mas eu gosto de aplicar bem pouquinho Tá, gente? Então o que eu faço? Tiro o excesso aqui, ó E aí Passo assim aqui, ó Bem de leve, tá? Tanto isso, gente Eu vou aplicar agora O blush, tá? De blush Eu não tinha nenhum Que eu não tinha usado aqui Ainda com vocês Então eu vou usar Esse daqui da Ruby Rose Vocês podem ver Que é só produto nacional Também É o B1, tá? Ele tem uma corzinha Que eu gosto bastante E aí, ó Aplico aqui Ele tem um tom tão lindo, gente E hoje eu quis pegar Produtos que eu ainda não tinha usado E os que eu já tinha usado Que fossem nacionais Pra gente fazer só Essa make Com produto nacional, ó Tá vendo? Fiz isso Vou pra parte do iluminador O iluminador também, gente Vou usar um da Becca Que eu acho que eu nunca usei aqui Que é esse daqui É o Pra Brilhar Muito Eu gostei bastante Gosto bastante desses produtinhos Também vem com dois tons Eu dou uma misturadinha aqui, ó Aplico aqui Olha que lindo que ele é Tem um tom bem bonito, gente Gosto bastante dele Ó Aplico aqui Também gosto de aplicar aqui nos lábios E um pouquinho no nariz Aqui, assim, ó Mas olha aqui Aí, gente Vamos pra parte do olho agora, né Eu vou lá fazer um lado Pra não ficar muito demorado E volto aqui pra fazer o outro Junto com vocês Bom, gente Voltei aqui com o olho feito E agora eu vou fazer Esse junto com vocês Eu tô usando essa paletinha Da Miss Larry Aqui, ó Eu tinha usado ela Pouquíssimas vezes E na verdade Eu não tinha usado aqui No YouTube com vocês Esse é o Quinteto de Sombra Cor 2, tá? Então eu vou começar usando Esse beijinho aqui, ó Pra dar uma iluminada Abaixo da sobrancelha Pego um pincelzinho assim De aplicar sombra E aí eu aplico ela Aqui, ó Gosto de deixar mais marcadinha Pra depois ela não sumir Depois que eu fiz isso Eu pego um pincel Esse daqui, assim, ó Desfumar mais menorzinho E vou pegar Esse laranja aqui, ó Eu tô amando Esses tons, gente Eu acho que fica tão bonito E aí o que eu vou fazer, gente? Primeiro eu vou aplicar ele Por toda a pálpebra Olha a pigmentação Que maravilhosa Super pigmentada, né? Vou aplicando devagarzinho, ó E depois eu esfumo Mas primeiro eu aplico assim, ó Depois que eu apliquei Na pálpebra móvel, gente Eu pego um pouquinho dele E aplico aqui no fim, ó E subo um pouquinho Só aqui no côncavo Tá vendo? Mas já vou dando Uma esfumadinha Com esse pincel aqui mesmo Mas bem pouquinho, ó Dou uma puxada aqui, ó Vou fazendo assim Pra esfumar isso Aí, gente O que que eu vou fazer? Vou pegar um pincel Menorzinho assim, ó E vou pegar Esse outro tom aqui Que tem um fundo mais Coral, né? Vou pegar ele Com um pouquinho E vou esfumar Esse finzinho aqui, ó Pra gente mudar o tom Pode aplicar aqui Porque depois a gente Vai esfumar bem aqui, tá? Ó, aplica aqui assim Com um pincel menorzinho E aí pega um pincel maior Assim E esfuma isso, gente Até cansar Até ficar bem esfumadinho Traz aqui pro canto Vai esfumando Isso tudo aqui Pra não ficar muito marcado, tá? Se não quiser subir muito Igual eu subo Pode subir menos Vai bem do gosto De cada um mesmo Mas vai fazendo Isso daqui No fim aqui, tá? Vai ficar com esse tom Mais rosado Meio coral, né? Com esse tom aqui Que vocês estão vendo Que eu não sei explicar Que tom que é, gente A gente volta com aquele pincel Que a gente aplicou Laranja E vamos aplicar O vermelho Que é esse daqui, tá? O que que eu vou fazer? Eu vou aplicar Mais No fim aqui do olho, ó Primeiro eu só aplico Aqui assim, ó Já posso dar uma esfumadinha Aqui pra fora Mas só aplicando Mais do que esfumando Sem trazer muito pra dentro Ó Mais aqui mesmo, ó Trago meio que assim Na diagonal Aqui no fim, tá? Ó Faço isso E esfumo aqui, ó Pegando o fim desse olho Venho aqui Aplico mais um pouquinho aqui Ó Faço assim E aí eu volto com o pincel De esfumar De novo esse vermelho Só que aí eu só esfumo Aqui nesse lugar, tá vendo? Eu não trago aqui pra dentro Eu fico só aqui assim, ó Só realmente aqui no fim Feito isso Eu vou pra parte de baixo Na parte de baixo Hoje eu vou acabar usando Esse lápis mesmo Que eu usei pra sobrancelha Eu vou usar ele aqui embaixo Como lápis, ó Eu vou aplicar ele aqui Ó Fora da linha d'água Assim mesmo, ó E aplico ele aqui dentro também, gente Sem segredo Vou usar ele de lápis mesmo Feito isso, gente Eu pego um pincel lápis Esse daqui assim E vou pegar esse marrom aqui Esse marrom eu vou esfumar aqui A parte de baixo O que que eu faço? Primeiro eu aplico o marrom aqui Só aplicando primeiro Ó E aí depois, gente Eu pego o laranja Esfumo aqui assim Por cima E pra dar o acabamentinho Eu pego um pouquinho do vermelho E esfumo aqui E esfumo aqui o fim Ó Desse jeito Aí eu volto com o pincel De esfumar E dou o fim daqui, ó O fim do olho Que eu dou o acabamento dos dois Que eu faço assim, ó Só pra dar uma unida Tá vendo? Basicamente, gente O olho é isso O que que eu faço agora? Agora eu vou aplicar Um delineador Eu vou usar essa caneta delineadora aqui Da Toque de Natureza Faço um delineado bem fininho E aplico a máscara de cílios Que eu vou usar A BT Glam Lash, tá? Vou lá fazer isso Pro vídeo não ficar muito comprido Porque como foi um vídeo De preparação de pele Com a make Fica muito longo E aí eu volto aqui Bom, gente Voltei aqui com a make pronta Passei várias camadas De máscara de cílios De batom, gente Eu usei um da Trilover Que é uma marca Que eu recebi várias cores Já mostrei pra vocês Algumas aqui Já usei em vídeo Chama Poison Esse tom lindo Que eu achei Que combinou super com a sombra E foi esse tutorial de hoje Aí uma make completa Só usando o produto nacional Do jeito que vocês amam Me contem o que vocês acharam Se vocês gostam desse tipo de maquiagem Se vocês querem mais vídeos assim também Me contem um pouquinho Do que vocês querem Não esquece de deixar o like, gente Compartilha o vídeo aí com uma amiga Manda no WhatsApp Manda pelo Face Manda aí pra amiga ver E também aprender alguma coisa aqui E também divulgar o canal E é isso, gente Um super beijo Até o próximo vídeo Tchau